Continuando aqui nosso curso, eu achei uma fórmula aqui na internet, uma função, que é uma função do mesmo jeito que a gente tinha linha para coluna, agora eu tenho coluna para linha. Só é a mesma coisa, quer dizer, a mesma coisa, só que ao contrário. Um pega a coluna vira linha e linha vira coluna. Eu até comecei a fazer um outro vídeo, só que acabei demorando muito para encontrar essa função. Mas o que ela faz é simplesmente só manda como um argumento e ela já transforma do jeito que a gente quer. Beleza, até agora, no nosso sistema, a gente só mexeu com cliente, item, venda, a gente não tem nada de entrada, a gente não tem estoque, não tem fornecedor, não tem entradas, assim, de modo geral. Então, eu já fiz aqui o fornecedor base de dados, que daí eu tenho algumas colunas aqui referente à entrada, desculpa, cadastro do fornecedor e aqui o formulário do fornecedor. Então, vamos começar aqui pelo lançamento. Aqui eu ainda não fiz uma função. Vou fazer uma função aqui chamada lançar fornecedor. Aqui agora a gente já vai usar umas técnicas um pouco mais avançadas, que vai deixar mais fácil, na verdade, né? Apesar de ser mais avançada, é mais fácil. No início, vocês podem, quem pegou o curso certinho desde o início, nesse ponto, o certo vai olhar assim, ah, mas por que não começou com isso? Mas é porque quando a pessoa tá aprendendo ainda, se trazer uma coisa mais avançada é um pouco complicado. Como eu tenho a variável ali forneumulário, já boto aqui qual que é o formulário e essa aqui dá a base de dados. Dá um ctrl c, já cola aqui. Então, aqui, a primeira coisa do formulário é pegar toda essa coluna aqui, transpor na horizontal aqui. Pega na vertical e joga na horizontal. O que eu tenho que fazer? eu tenho que pegar formulário, ponto, get range, linha, começa na primeira linha, coluna, na segunda, né? Aqui na segunda coluna que vai ter os meus dados. Quantas linhas pra baixo que vai? Vai oito linhas. E quantas colunas? Fica só na mesma coluna. Ponto, get values no plural. Fechou. Esse aqui é dados para lançar. Aí eu vou lançar esses dados onde? Na base de dados. Base de dados, ponto. Get range. Ah, desculpa, eu precisava de um acha linha aqui também, né? Var acha linha. Não, última linha. Não, não é esse nome também. Acho que era linha seguinte, se não me engano que a gente estava usando. Linha seguinte, isso aí. Vamos tentar manter sempre os mesmos os nomes, né? Fornecedor, ponto, get last row, mais um. Então, aqui, pega a próxima linha em branco. É, get range, linha, coluna. É onde começa, né? Começa nessa linha, nessa coluna. Vai nove pro lado. E, desculpa, aqui é um, né? É quantas linhas vai pra baixo aqui, né? Porque aqui é linha, coluna. Agora é linha. Então, é na mesma linha, depois coluna. Vai nove colunas para o lado. Aqui, fora, fora. Ponto, set values no plural. Aqui, ó. Quando ele pegou esses dados para lançar, ele pegou do quê? Ele pegou assim. Só que eu não posso copiar e colar assim, né? Eu tenho que vir e transpor ele de lado, na horizontal. Então, eu venho e uso essa função aqui, ó. Coluna para linha. Então, set values eu vou botar aqui dentro, coluna para linha. E vou passar como um argumento esses dados para lançar. E vamos testar pra ver se realmente está funcionando. Vou associar, vou transferir esse script aqui nesse botão lançar. Vou rodar. Vou botar só um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ah, eu acho que eu botei uma coluna a mais, não é? Aqui é oito. Eu botei nove aqui, né? Aqui é oito. E vou rodar. Vamos ver se ele bota tudo aqui. Beleza, ficou certinho. Então, repara que é bem mais prático, bem mais rápido do que pegar um por um como a gente estava pegando antes. Só que acontece, agora eu tenho que avaliar se é lançamento ou alteração. Aqui também a gente vai usar uma técnica um pouquinho mais avançada. Repara quanto que eu reduzi de linha, né? Vamos pegar uma lá de cima só pra mostrar pra vocês. Era assim, ó, a situação. Eu dava set value uma por uma e dava get value um por um. Aí agora a gente pega uma matriz inteira daí. Fica bem mais rápido o programa e mais fácil de digitação mesmo. Eu só tenho que ter um pouquinho de atenção. Aqui, ó, eu tenho que vir e fazer o quê? If. Aí eu tenho que analisar esse campo aqui, o id do fornecedor. Vou declarar uma variável antes pra ficar mais bonito. Id do fornecedor é igual a formulário.getRange linha 1, coluna 2 .getValue Esse aqui só vai ser... Opa, aqui é no singular. Se o id do fornecedor for igual a branco eu tenho que vir e falar pegar isso aqui e dar set value e pegar este cara aqui e dar set value. Daí sim, pode pegar a matriz. Se for o contrário, se for else, ia dizer que é falso, né? Aqui é falso e aqui é true. E aqui eu copio aqui e vou pra cá. O que acontece? Se ele for em branco, quer dizer que é uma alteração... Não, desculpa. Se ele for em branco, é um lançamento. Se for... Se tiver coisa preenchida, ele é uma... Só vai escrever mesmo, né? Isso aqui é só pra eliminar, né? Depois a gente vai analisar um pouquinho melhor. Deixa eu botar aqui assim, ó. Um, dois, três... Quatro, cinco, seis, sete. Aqui, ó... Ele vai ter que escrever alguma coisa sozinho. Repara que ele vai pegar aqui... Ele vai pegar isso aqui tudo. Então, uma delas ele vai vir em branco. Só que ele vai verificar que está em branco e vai preencher com a linha seguinte. Vamos rodar. Ó, repara ali que ele preencheu, né? Só que não preencheu aqui. Teve algum problema ainda. Ah, desculpa. Isso aqui não... Isso aqui tem que ser aqui. Isso aqui tem que ser aqui. Por quê? Porque aqui, ó... É que ele... Coloca o ID do fornecedor. Aqui ele pega os dados. E ele estava ao contrário. Ele estava pegando os dados e depois colocando o ID. Então, óbvio que não ia funcionar. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar aqui. E vou rodar. Agora ele vai botar lá. Beleza? Agora ele está lançando. Vou botar mais uma vez. Pera aí. O que ele fez aqui? Deixa eu ver aqui para ele mostrar a linha que deu erro. Vou rodar. Vou rodar. Ah, tá. Porque ele está querendo pegar uma... Uma matriz. Ele está mandando alguma informação errada. Será que a primeira não pode ser? Não pode ser... Vamos descobrir o que pode ter dado de errado aqui. Deixa eu lançar aqui de novo. Não é igual a branco. Então, ele está indo para cá. Ah, tá. Mas ele não está mais pegando. Ele tem que declarar aqui dentro também. Porque, tipo, ele só vai pegar os dados aqui, ó. Se ele estiver no true. Se ele for no falso, ele não está pegando os dados. Então, eu tenho que declarar de novo. É só isso aí, tá? É, rodou aqui. Agora não vai dar erro. Agora foi certinho. Lançou aqui. Lançou o mesmo número duas vezes. Não, não é que ele lançou o mesmo número duas vezes. É porque aqui seria uma alteração. Então, ele tem que alterar, né? Ele tem que vir... Deixa eu botar aqui para ver se ele lança um novo. Novo ID. Lançou um novo ID. Só que agora o que acontece? Eu não posso ter isso aqui repetido, né? Se ele tem o 2, eu tenho que alterar o 2. Então, vamos trabalhar agora com alterar. Também dessa forma, assim, mais prática. Repara que, meu, está voando aqui, né? Lembra que era um por um? Era uma célula por célula. Agora eu estou fazendo tudo por matriz. Está ficando bem mais rápido. Aqui, ó, é um caso de alteração. Só um minuto. Como ele é uma alteração, aqui, ó, é a mesma coisa que eu disse que é lançamento. Por quê? Porque se o ID está em branco, é porque eu quero criar um novo. Aqui, ó, é uma alteração. Porque se tem coisa escrita no ID, é uma alteração. Como é que eu sei essa verificação? Por causa desse if. Se ele fez esse if, se está dentro do true ou falso, é só ver aqui, né? Aqui é dentro do true e aqui é dentro do falso. Então, se for uma alteração, eu tenho que vir e encontrar a linha dele. Aqui está só a linha seguinte, né? Então, eu vou dar um comentário aqui. Ele vai ter que entrar na base de dados. Vai ser for var i igual a zero. Enquanto o i for menor que quantidade de repetidas, só que eu ainda não declarei. Quantidade de repetidas é igual a base de dados.getLastRow E mais mais. Por quê? Porque agora eu tenho que encontrar qual que é a linha. Porque aqui eu estou usando só a linha seguinte, né? Se ele é um novo lançamento, ele vai ser na linha seguinte. Mas se ele é uma alteração, ele tem que encontrar qual linha que ele tem que alterar. Então, vamos lá. Ele vai entrar lá. If. Aí é base de dados. Vou pegar só essa cola aqui, só um pedacinho. Aqui vai ser i mais 1. Acho que todo mundo já sabe o que é o mais 1 aqui, né? Porque não existe célula zero. Tem que ver qual que é a coluna que ele vai estar mexendo. Na coluna 1. .getValue Igual É igual ao id do fornecedor. Quando eu achar, eu vou poder rodar aqui a minha... Vou poder escrever aqui a minha matriz. Esse aqui vai ser i mais 1. Agora, vai dar certinho. Repara como uma coisa está ficando com menos linha. Mais complexo, coloque com menos linha. Eu consigo escrever menos e fazer mais coisa no programa. Deixa eu anotar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, vou lançar. Ele vai criar uma nova. Criou a 2. Agora, onde está a 7 aqui? Aqui está o 7. Eu quero colocar a 99. Agora, ele tem que alterar para mim. Alterou para mim. Perceberam que agora, eu consigo... Ele só vai... Ele vai sempre lançar nessa 2. Porque aqui, na 2, ele já está preenchido aqui. Se eu apagar aqui, ele vai criar um novo. Criou um novo. Agora, eu quero alterar o 3. Aqui, vou botar 13. E vou dar um lançar. Ele vai estar aqui. Então, repara que a gente conseguiu fazer em pouquíssimas linhas, conseguiu fazer tudo isso aí. Lembra que no início, a gente fazia uma função para aquilo, uma função para isso, uma função para ver se alterar, e uma função para isso, uma função para aquilo. Agora, só isso aqui, eu já consigo fazer tudo isso ali. Agora, vamos fazer... Agora, eu consigo lançar o fornecedor. Deixa eu lançar de verdade aqui alguma coisa. Ah, desculpa. Eu preciso apagar também as informações, né? Neste aqui, ao final, eu vou apagar. Então, aqui, eu vou botar set value em branco. E beleza. Quando eu lançar, ele vai ficar em branco agora. Deixa eu botar nome do fornecedor. é Dante Company. Razão social. Arte, frutti, sistemas. CNPJ, telefone, e-mail, endereço, e nome do comprador. E vou lançar. Beleza? Está aqui a informação. Agora, é o alterar, né? Que é quando eu clico aqui. Então, eu vou criar um botão aqui. Chamado alterar. Alterar? Ah, alterar. Ah, só uma coisa. Eu acho que eu não estou dando... Aqui, você... Vou lançar outro. É... Verdura. Pereira da... Do poço. Poço grande. CNPJ. Telefone. E-mail. E-mail. Endereço. Poço grande. Nome do comprador. João. Vou lançar. Deixou em branco. Preenchei, eu lanço lá. Tudo certinho. Agora, eu preciso usar o alterar. O alterar, como a gente já sabe, é aquele... A gente usa aquele hacha linha. Vou até procurar por isso. Leitura fornecedor. Isso aqui. Vamos ver. Formulário e base de dados. Fornecedor aqui é a base de dados. Aqui é o formulário. GetRange está na base de dados. Está certo? Quando ele encontrar, ele vai fazer uma matriz de novo. Então, é pronto. GetRange. Linha. Essa é a nossa linha aqui. Coluna 1. Quantidade de linhas 1. Quantidade de colunas vão ser 8. Ponto. GetValue. No plural, desculpa. Aqui, ele pegou na horizontal. E eu tenho que trazer para lá na vertical. Então, vai ser linha para coluna. E é só mandar isso aqui como um argumento. E está tudo certo. Isso aqui é dados para alterar. Igual. Isso aqui. Deixar assim. Daqui a pouco eu já encaixo isso aqui. Formulário. Ponto. GetRange. Aqui vai ser da linha. Linha 1. Coluna 2. É 8 linhas, eu acho. 8 linhas. E... Uma coluna. Ponto. SetValues no plural. E vai isso aqui, tudo aqui dentro. Por quê? Porque essa função aqui, ela retorna já certinho, né? Esse return quer dizer retorna, né? Ela já retorna certinho na posição que a gente quer. Se é linha para coluna, que é nesse caso, né? A gente clica numa linha e transforma essa linha numa coluna aqui do lado. Então, vamos lá. Vamos testar. Ah, antes de qualquer coisa, a gente tem que ver se ele não clicou no cabeçalho, né? Não lembro como é que eu fiz. Já vou pegar aqui. Não é possível escolher o cabeçalho. Não, mas eu quero aquela que ele pega tudo, que é esse aqui mesmo. Deixa eu ver. É, se o... Tem que pegar o... Eu vou pegar aqui. Confere onde clicou vai ser o nome. Esse daqui até aqui. GetValue. Não, GetValue, desculpa. GetValue. Só que aqui eu vou usar o achalinha. Ah, opa, desculpa, tô pegando errado. É esse aqui que eu preciso. Esse aqui, eu vou pegar o achalinha 1 e 1. Ponto GetValue no singular e vou botar aqui, ó. Confere onde clicou. Eu vou passar aqui. Só que agora, ele não é mais ID da venda, né? Aqui, ó, né? Se ele clicou no cabeçalho, é ID do fornecedor. Vamos dar uma revisadinha. Declarou o aplicativo. Declarou a planilha formulário, a planilha base de dados. Essa aqui é uma variável para encontrar onde que o usuário clicou. Só que quando ele faz isso, eu preciso... Vou deixar aqui embaixo. Quando eu clico nisso, eu preciso verificar onde ele clicou, porque ele pode ter clicado ou no cabeçalho, que daí vai acusar a ID do fornecedor. Clicou em branco, que é no caso da linha em branco. Ou clicou no lugar certo, que é aqui. Aqui, fechou, fechou. Acha a linha, confere onde clicou. Dados para alterar. Aqui é o getValue. Do quê? Linha clicada, que é o acha linha. Linha 1. Quer dizer, desculpa. Linha ou acha linha. Coluna 1. Fica tudo na mesma linha e puxa 8 colunas para o lado. Que é fazer isso aqui, né? Pegou isso aqui. Aí ele vem e vai determinar... Esse aqui, desculpa. Esse aqui vai aqui dentro. Esse aqui vai aqui dentro. E aqui ele vai montar uma matriz. Linha 1, coluna 2. Vai descer 8. Tudo na mesma coluna. Vai fazer isso aqui e vai dar Ctrl-V. Ctrl-C, Ctrl-V, né? SetValue, getRange. Isso aí é tudo outro nome só para Ctrl-C, Ctrl-V. Mas é tudo a mesma coisa. E vamos ver se está funcionando. Vamos associar aqui. Estou pegando aqui para cá. Vamos clicar aqui e vamos ver se funciona. ID da venda não está definida. Esqueci de mudar aqui. Ah, e também esqueci de dar getActive. Active, na verdade, não tem get. Só aqui. Porque eu preciso que ele mova a planilha para o outro lado, né? Quando eu estou aqui... Eu estou aqui, cliquei, foi para o outro lado e já trouxe certinho. Terminei de lançar. Clica no lançar. Alterou tudo. Está aqui alteradinho. Beleza? Então, o fornecedor já estamos começando. Agora, depois vamos ver a questão da entrada de itens daí. Até daqui a pouco. Tchau.